Este Corpo de Lama Este Corpo de Lama que tu vi, é apenas a imagem que sou Este Corpo de Lama que tu vi, é apenas a imagem que sou Que o sol não segue os pensamentos, mas a chuva muda os sentimentos Este Corpo de Lama é meu amigo, meu caminho Como aquele grupo de caranguejos, ouvindo a música dos trovões Este Corpo de Lama que tu vi, é apenas a imagem que sou Este Corpo de Lama que tu vi, é apenas a imagem que sou Fiquei apenas pensando, que seu rosto parece com as minhas ideias Fiquei apenas lembrando, que há muitos garotas sorrindo em muitos instantes Há muitos meninos correndo em muitos instantes Essa rua de lógica que tu vi, é apenas a imagem que sou Esse Corpo de Lama que tu vi, é apenas a imagem que sou Música 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 Deixar que os fatos sejam fatos naturalmente, sem que sejam forjados para acontecer Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente Deixar que as coisas que lhes circundam estejam sempre inertes Como móveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso E nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos Música